Se coloque no seu lugar, maluca! Eu não sei! Antes de olhar pra mim! Louca! Louca! Eu me processo antes de você me processar de neguinha! Você me chamou de louca, eu te chamo de neguinha escrava! Com a atitude que você tem, professora, você tem que entrar! Quem me chamou de louca foi você! Se coloque no seu lugar pra fazer seu serviço! E você no seu! Vai fazer seu serviço, louca! Neguinha! Me processe! Seu óculos pulhotos! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Seu óculos pulhotos! A gente já está começando! Obrigado.